O que você acha desse dengoso? Esse é o meu bebejão. Toda hora ele vem aqui atrás da mamãe, pedir calar. Pedir calinho, né mamãe? Quer pedir calinho pra mamãe? É bebê. Mas porque mamãe eu gosto de tu, mamãe? Esse é o meu dengoso. Ai meu Deus, eu tô sofrendo já, com saudade deles. Seis meses longe dos meus bichinhos. Não sei onde é que tá a Lila. Lila! Paz e a graça, meu amado. Fica na paz de Jesus. Deus abençoe. E que tudo passe bem pra você e aqui com meus animais. Hoje eu tô com Nino, Lila e Fiona. Fiona é aquela da barrigona. A Fiona tá com a barriga tão grande que eu pensei que ela estivesse grávida, né? Aí eu até me informei. Falei, ué, mas ela foi castrada? Como é que ela tá grávida? Eu pensei até passar aí pra você dar uma olhada, pra eu confirmar, mas tô sem tempo. Tô aqui arrumando a bagunça. É muita coisa que eu tenho que preparar pra sábado. Bom dia pra você, viu, meu amado? Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau.